Olá, Graça e Paz! Estamos estudando a série Caminhando com Jesus. São estudos sobre os principais fatos da história dos eventos de Jesus aqui enquanto esteve encarnado. Hoje vamos estudar Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13. É o evento onde Jesus cura o servo do centurião, o servo que estava doente. Vamos ler esse texto juntos? Mateus 8, versículos 5 a 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando, Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem, e ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus ficou admirado e disse aos que eu acompanhavam. Em verdade, eles digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Vamos assistir um pequeno clipe, baseado neste texto, no livro de Mateus, que vai trazer para nós uma ideia do que realmente este evento aconteceu, as cenas deste evento. Vamos lá juntos assistir? Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Senhor, ele disse, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, respondeu o centurião. Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com o soldado sob o meu comando. Digo a um, vá e ele vai, e ao outro, venha e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger dos dentes. Então Jesus disse ao centurião, Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Possivelmente foram essas cenas que devem ter acontecido. Algumas vezes os filmes, eles colocam de uma forma mais criativa, mais personalizada, de acordo com o produtor, de acordo com quem leu as escrituras. Algumas vezes eles omitem detalhes importantes ou criam uma cena sem perceber algumas coisas necessárias para o texto. Vamos dar uma olhada então nesse texto. Uma coisa que acontece, os evangelhos, eles narram simultaneamente eventos. Por exemplo, Mateus esteve junto com Jesus na boa parte dos eventos. Alguns eventos ele não esteve, então ele pegou informações de apóstolos que estiveram. Por exemplo, na transfiguração, Mateus, apesar de ser um discípulo e ser um apóstolo, ele não estava lá na transfiguração. Depois de algum tempo, ele ficou sabendo essa informação, porque Pedro andetriá, que estavam, Pedro, esses discípulos que estavam lá com Jesus na transfiguração, depois que desceram, formou-se um grupinho e guardaram esse segredo por um certo tempo. Mas depois então eles revelaram, e Mateus ali registrou de primeira mão. Lucas não foi o discípulo de Jesus, ele foi um médico companheiro de Paulo. Então ele pesquisou, ele recebeu informações de algumas pessoas que ele tinha contato de primeira mão, e ele pesquisou outras testemunhas, muitas pessoas, para chegar acuradamente ao detalhe. Então nós temos, em alguns casos, Mateus, Marcos e Lucas, eles se repetem muito entre eles. João não, só noventa e dois por cento do evangelho de João, os eventos não estão repetidos nos primeiros três evangelhos. João escreveu esse evangelho posteriormente. Mas esses eventos não significam que não são verdadeiros. Pelo contrário, eles agregam muito mais informações aos três evangelhos. E os três evangelhos acrescentam informações ao evangelho de João. Então quando nós fazemos uma sinopse, quando fazemos uma harmonia do evangelho, algumas vezes nós vamos encontrar fatos diferentes. Mas a importância disso é que os evangelhos não preocuparam em narrar, fazer uma biografia de Jesus. A cada texto eles tinham um foco, eles tinham um público. Então eles vão omitir e vão colocar, não acrescentam informações que não são verdadeiras, mas eles omitem algumas informações. Então à primeira vista, nós pensamos que há erro, que há confusão. Nós lemos o texto de Mateus, capítulo 8, e vamos estudar um pouquinho ainda hoje à frente. Mas vamos dar uma olhada nas informações que Lucas dá a respeito desse evento. Isso acrescenta um ambiente muito melhor e muito mais lindo do que simplesmente quando lemos somente o evangelho. Vamos ver o que Lucas fala, relata, escreve no capítulo 7, versículo 1 a 5. Vamos ver o que, essa primeira etapa desse evento. Lucas acrescenta duas etapas e acrescentando a terceira etapa que está no evangelho, nós temos uma história aqui bem interessante, uma história que nós podemos dizer que quase que completa. Mesmo que eles narrassem todos esses três eventos, essas três etapas, ainda pode ter acontecido algum evento que os escritores não acharam relevante para nós, para nós sabermos. o próprio evangelho de João fala que se tudo aquilo que Jesus falou ou fez fosse escrito, não caberia em livros, mas ele seleciona materiais por causa dos seus interesses. Lucas, ele prefere colocar duas etapas que Mateus não escreve. Veja aqui. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, ele entrou em Cafarnaum. Nós já lemos isso em Mateus. E o servo de um centurião a que este muito estimava, olha, Lucas acrescenta um detalhe bem interessante. Estava doente, quase à morte. Lucas é médico, então ele sabia muito bem o que era isso. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus pedindo que ele viesse curar o seu servo. Então Jesus desce do monte, da planície, e vai, e muitas coisas aconteceram, a multidão saiu antes e falando, e o centurião ouve o que está acontecendo. Então podemos imaginar um pouco disso. estes, estes anciãos dos judeus que o centurião pediu, estes aproximaram, foram até Jesus e aproximando de Jesus lhe pediram com insistência. Rogaram. Ele merece a sua ajuda. Quem? O centurião. Porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Lucas informa que o centurião pediu para que os seus amigos, os anciãos judeus, a autoridade judaica ali de Cafarnaum, fosse até Jesus. Jesus nunca deixaria, na cabeça dele, nunca deixaria de receber esses anciãos. E quando eles se aproximaram, eles vieram com a tese de que esse homem, esse centurião, apesar de não ser judeu, que o judeu não gostava de gentios, mas era um homem que merecia que Jesus ajudasse ele. Porque ele era amigo do nosso povo, ele abençoava o povo de judeus. Ele era uma autoridade militar ali em Cafarnaum e ele era amigo. Ele cuidava, ele tinha um carinho, ele tinha um cuidado com as pessoas. E ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Os romanos eram opressores, eles eram invasores, mas esse homem tem um relacionamento muito bom com o povo judeu. Então, quando o centurião tem essa coragem de pedir para esses anciãos irem até Jesus, ele vai com tranquilidade e os judeus prontamente levam essa petição a Jesus porque tinham um bom carinho para esse homem, porque ele merecia na boca dos anciãos e porque ele era amigo do povo e que ele construiu a sinagoga dele. A sinagoga era o lugar para os judeus realizarem os seus cultos aos sábados. Os seus encontros na segunda e na quinta também. Tudo era em torno da sinagoga. A sinagoga era um lugar muito precioso onde as crianças eram ensinadas. E o judeu sem precisar gastar dinheiro esse homem foi lá e bancou com o seu próprio salário ali a construção da sinagoga. Talvez começou a frequentar em alguma forma num lugar dos gentios as reuniões da sinagoga. Então na linguagem dos amigos esses amigos do santurião os anciãos judeus esse homem merece com que Jesus vá lá e cure e cuide desse servo que está quase à morte segundo a linguagem de Lucas. Lucas continua então Jesus foi com eles os anciãos judeus quando Jesus estava perto da casa o santurião enviou-lhes alguns amigos então há um encontro longe quando estava quase perto da casa então o santurião manda alguns amigos talvez algumas autoridades também ali que estavam preocupadas com ele então o santurião agora manda os amigos e esses amigos enviam o recado do santurião e esse recado era Senhor não se incomode porque não sou digno de recebê-lo em minha casa por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor porém diga uma palavra aonde você estiver e o meu servo será curado porque também eu sou o homem que está sujeito a autoridades superiores eu tenho soldados as minhas ordens também e digo a este vai e ele vai e ao outro vem e ele vem e ao meu servo faça isto e ele faz então há um encontro dos amigos anciãos judeus com Jesus lá e quando Jesus estava se aproximando da casa esse homem talvez viu Jesus ao longe pede que alguns amigos vão até Jesus para que Jesus não se incomodasse em ter que entrar na casa de um gentil que isso era uma coisa absurda era um o judeu não fazia isso então talvez alguns judeus entravam por causa dessa amizade que ele tinha com os judeus mas agora se Jesus é um profeta é uma autoridade é algo importante se ele é tão ungido por Deus está realizando coisas fantásticas então ele é muito santo ele é muito digno tem uma autoridade muito alta então para que ele vai se importar com a minha autoridade com a minha posição então esse homem aqui que se coloca abaixo e manda os seus amigos mandar um recado e o recado agora é diferente dos seus amigos judeus isto é eu não mereço os judeus falaram ele merece ele é amigo do povo ele construiu a cenagoga agora esses amigos enviados aqui pelo santurião dizem para Jesus comunicam as palavras do santurião a Jesus eu não mereço mas aonde o senhor tivesse se o senhor fizer uma palavra o senhor tem autoridade para curar o meu servo então os amigos na boca dos amigos que é as palavras do santurião isto é ele não é digno ele não é digno do senhor entrar na casa dele então ele aceitava aquela posição que os judeus impunham para os gentios isto é nós não somos você não é digno que eu entre em sua casa os judeus quando até pisavam na sombra de um gentio eles corriam se purificar eles consideravam o valor de gentio igual ao valor de um cachorro e esse homem aqui não sei se ele está pensando isso está se colocando nessa posição nesse conceito que os judeus tem mas ele simplesmente está dizendo eu não sou digno e ele manda os seus amigos dizerem isso para Jesus vamos recapitular o que Mateus escreveu tendo Jesus entrado em Cafarnaum Lucas também fala isso um cinturião se aproximou dele Lucas não fala que os judeus Mateus não fala o que Lucas falou que os judeus e os amigos foram enviados para dizer para Jesus vir curar o servo mas ele fala que o centurião se aproximou dele então talvez é a terceira etapa então nós temos os anciãos judeus os amigos e Jesus continuou e agora o centurião então se encontra com Jesus Jesus não parou ali não atendeu aquelas palavras que os amigos dele tinham falado ele não é digno não entra na minha casa Jesus continuou e foi em frente ninguém impede Jesus e quando ele chega então diante do centurião o centurião se aproxima dele implora para Jesus Senhor o meu servo está na minha casa de cama paralítico sofrendo horrivelmente é interessante vermos o cuidado aqui que esse homem de autoridade tem por um servo o servo naquela época um escravo ele era uma propriedade então ele era útil enquanto era útil tinha valor enquanto era útil quando o servo começava a dar despesa muitas vezes era até morto raramente senhores tratavam bem os seus servos muitas vezes prometiam a liberdade se trabalhassem 30, 40, 50 anos e depois de trabalhar em todo esse tempo os donos negavam a liberdade então era a ideia de posse e aqui nós vemos um homem preocupado não com o bem mas com o sofrimento com a humanidade desse homem que era o seu servo por outro lado nós vemos que talvez esse servo agiu durante todo o tempo de forma muito boa fiel honesta então aqui nós não sabemos direito mas sabemos do carinho e algumas coisas que o texto fala que esse servo estava de cama paralítico sofrendo horrivelmente Lucas menciona isso mas também não traz para nós informações que tipo de doença era essa que tipo de enfermidade mas segundo os textos tanto de Lucas e Mateus era algo muito difícil para levar pessoas tipo anciãos judeus a irem até Jesus desesperadamente clamando pela ajuda dele é muito bonito nós vemos essa preocupação do centurião por causa do seu servo não sabemos como era o caráter desse servo também e no versículo 7 Jesus disse eu vou curar curá-lo a disposição de Jesus aqui mas o centurião respondeu senhor eu não sou digno de receber a minha casa mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado porque também eu sou homem sujeito à autoridade tenho soldados às minhas ordens e digo a este vá e ele vai e ao outro venha e ele vem e ao meu servo faça isso e ele o faz então nós temos tanto Lucas e Mateus completando uma história dando detalhes de uma história e tornando ela o mais completa possível não há divergência mas aqui há uma história um pouco mais apurada mais completa e cada um excluindo alguns detalhes por causa de seus interesses quais foram os fatos que nós vimos nesse texto Jesus vai para Cafarnaum depois do sermão do monte a sua fama já tinha percorrido quando Jesus expulsou o demônio na sinagoga a sua fama se tornou notória por toda a região e agora ali no monte comunicando uma mensagem do reino uma longa mensagem do reino e enfermidades eram curadas as autoridades são confrontadas as pessoas desceram e espalhando e comunicando para todo mundo então quem tinha um problema quem estava desesperado quando ouvia essas palavras ouve-se uma grande luz viu uma grande luz o que nós vemos ali nessa história tanto Mateus e Lucas é que o servo do centurião estava muito doente paralisado quase a morte sofrendo horrivelmente talvez a família desses servos estaria sofrendo também por causa é uma coisa natural em primeiro lugar os anciãos judeus vão até Jesus e dizem ele merece é amigo construiu a sinagoga isso é quase que nós devemos em outras palavras os santuriões estão ao dizer essas palavras estão lembrando a Jesus que a aliança que Deus fez com Abraão que todo aquele que fizer mal para Israel receberá maldição mas será todo bendito aquele que fizer o bem para Israel então o apelo dos anciãos aqui é que esse centurião apesar de ser gentil apesar de ser pertencer a uma autoridade ali do reino opressor ele estava dentro ele se colocou dentro da aliança abrahâmica com um merecimento agora de ser abençoado e se Jesus era um canal de bênção que vem de Deus para a humanidade então esse homem merece os amigos depois que Jesus continuou caminhando o santurião manda amigos para ele e os amigos trazem um recado ele falou que não é digno que não merece e que Jesus tem autoridade se der uma palavra será curado Jesus continua e aí o santurião se aproxima dele e aí o santurião com a sua própria boca declara não sou digno temos autoridade isto é eu estou debaixo de autoridade eu tenho autoridade eu tenho autoridade sobre pessoas e você também tem autoridade só que a minha autoridade é uma autoridade mediada e limitada agora eu creio que o Senhor que Jesus é Deus que tem uma autoridade que não está limitada a nada que é uma autoridade suprema o que nós podemos dizer então sobre qual é o foco desse texto nós temos tantas tantas pessoas tantas personalidades nós temos os anciãos judeus nós temos o servo nós temos o santurião nós temos os amigos do santurião talvez gentios qual é o foco é a oração algumas pessoas pregam esse texto sobre oração sobre como ir humildemente até Jesus e fazer por merecer é sobre a generosidade a bondade desse santurião sobre ajudar os judeus contribuir com os judeus ser amigo dos judeus de forma justa cuidar de um servo não encarar o servo o empregado como uma propriedade descartável mas ele se encarar como responsável como amigo de uma pessoa que era serva o que esse texto fala sobre será que esse texto fala sobre merecimento ou graça isso é para recebermos alguma coisa de Deus nós precisamos merecer ou nós temos que nos colocar numa posição de que tudo que recebemos de Deus é através da graça qual é o foco desse texto será que o foco é sobre abençoar Israel e aí nos colocar numa posição de sermos abençoados por Deus será que o foco é intercessão como os amigos como os anciãos que foram interceder por esse homem querendo agora fazer o bem para ele será que a humildade de sempre se colocar diante de Deus numa posição de que não sou digno quantos outros focos nós podemos achar nesse texto quantas lições nós podemos achar nesse texto mas os evangelhos falam sobre Jesus e os evangelhos estão apresentando para nós a identidade de Jesus quem é ele será que é um mestre será que é um profeta será que é um revolucionário será que é um médico o que é Jesus porque quando Jesus morrerá na cruz vai ser esse Jesus que está sendo revelado gradativamente e a morte de Jesus precisa ser identificada isto é quem morreu ali dependendo de quem morreu ali essa morte terá um valor então o propósito dos evangelhos é mostrar Jesus tem o ambiente que Lucas e Marcos até diferentemente colocaram mas os dois focaram exclusivamente e intensamente a respeito de quem é Jesus e através das palavras dos amigos através da palavra dos anciãos através da palavra do centurião nós percebemos detalhes de que a supremacia da autoridade de Jesus revela a sua divindade porque não está limitada ao espaço espaço é tudo aquilo que existe é esse ambiente que nós existimos nós estamos aqui em Osaka mas tem Tóquio tem Dubai tem São Paulo então nós precisamos ser transferidos de um lugar para outro nós precisamos ser transferidos no espaço o espaço é determinado pela medida da distância então algumas vezes nós não conseguimos fazer algumas coisas por causa da distância o homem com tantas invenções com tanta tecnologia está tentando reduzir essa distância por exemplo nós brasileiros graças a Deus que hoje nós temos aviões que em 29 horas podemos sair aqui de Osaka e chegar em São Paulo então nessa velocidade com esse instrumento tecnológico nós reduzimos a distância mas não somos capazes de estar aqui e ao mesmo tempo lá e se quisermos e a internet e a tecnologia reduziu a distância favorecendo a nós por causa da comunicação entre as pessoas então nós podemos nos comunicar ao mesmo tempo com outras pessoas através da internet através do telefone que já foi inventado alguns anos atrás mas nós não podemos estar aqui e lá então nós não podemos por nós mesmos realizarmos algo aqui e ao mesmo tempo lá nós precisamos de recursos ou de alguém que seja um procurador que faça isso por nós a nossa imagem pode estar em algum lugar mas as nossas mãos nossos pés não sempre estarão sempre em um só lugar nós somos limitados pelo tempo pelo espaço no caso de autoridade no caso do exército romano o imperador dava uma ordem essa ordem era levada até com cartas com o selo do imperador e chegava até os generais e quando essa carta chegava então o general iria cumprir essa ordem ele tinha uma autoridade imediata então ele ia falar vamos pra cá vamos pra lá porque ele recebeu uma ordem do imperador mas alguns dias levaram até essa carta chegar lá então nós podemos dizer que o imperador fez algo o imperador fez uma guerra mas essa ordem a ação em si não foi através das mãos do imperador ele estava longe então ele não sabia o que estava acontecendo precisava de alguém trazer notícias então por mais autoridade que o ser humano por mais capacidade por mais tecnologia que o ser humano consiga ter ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo com suas próprias mãos ele não consegue fazer coisas distantes umas das outras uma tecnologia que está se inventando é as cirurgias remotas então médicos num certo lugar num certo hospital ele pega alguns instrumentos como se fosse um videogame um joystick e com o vídeo ele faz uma operação num outro país mexendo as suas mãos lá e que mexem nesse outro país os instrumentos ele faz cirurgias não sei em que nível de gravidade ou de dificuldade de cirurgias estão sendo feitas mas já estão sendo feitas essas cirurgias mas necessita de intermediários necessita de mecanismo de tecnologia de energia de instrumentos precisos o homem nunca consegue isso essa autoridade suprema o homem nunca vai conseguir isso e esse texto de Mateus e Lucas vai falar a respeito dessa autoridade suprema de Jesus porque ele estava num lugar e ao mesmo tempo ele não mandou ninguém lá curar ele mesmo curou essa é uma prova da divindade porque traz pra nós a ideia de que Deus está em todos os lugares e ele é todo poderoso ele é todo ele é onisciente ele é onipotente ele é onipresente e ele é onividente ele consegue ver e ouvir tudo em todo lugar esse evento trata disso esse evento traz pra nós uma das provas mais cabais a respeito da autoridade suprema de Jesus que vem da sua pessoa da sua natureza da sua essência daquilo que ele é ele é Deus vamos ver então como foi a reação de Jesus após esse encontro com o centurião ao ouvir isso de que esse homem falou eu tenho autoridade me dê uma palavra ele será curado isso é eu creio eu consigo fazer isso no nível humano mas o senhor consegue fazer isso no nível espiritual o senhor é Deus o senhor tem uma autoridade suprema acima dos céus e da terra acima do imperador nessas palavras é isso que o centurião está fazendo ele não tinha um pensamento positivo que o seu servo iria ser curado ele declarou que ele sabia quem era Jesus que Jesus tinha uma autoridade suprema que somente Deus pode ter nesse contato com os judeus talvez ele ouviu algumas histórias a respeito do nosso Deus do Deus Pai o Deus do Antigo Testamento e agora ele vê ali Jesus ele percebe que Jesus é a encarnação desse Deus verdadeiro a fé precisa de um objeto a fé não é um pensamento positivo não é uma torcida não é um tomar a oxalá que isso aconteça não é um desejo muito forte não a fé é uma crença num objeto e que esse objeto esse ser consegue realizar por isso que para ele foi fácil falar isso ele não estava se humilhando ele estava se colocando numa posição devida não era o imperador que estava diante dele era o próprio rei do universo e essas palavras revelavam isso por isso que Jesus fala o que falou ao ouvir isso Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam em verdade eles digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa nem naquelas pessoas que estão andando com ele nem em Jerusalém nem ali no povo judeu tinham pessoas que tinham tanta convicção de que Jesus era Deus naquela proporção as pessoas estavam com muita dúvida ainda Mateus capítulo 8 versículo 13 também Lucas vai falar a respeito disso no capítulo 7 versículo 10 fala o seguinte então Jesus disse ao centurião vá Jesus não tinha nem chegado na casa dele vá e seja feito conforme você crê e naquela mesma hora o servo do centurião foi curado quando o centurião chega e vê o servo curado ele pergunta que horas que foi há tanto tempo atrás e foi exatamente no momento em que Jesus falou isso algumas pessoas pensam que aquilo que Jesus fala tem poder não elas tem poder porque foram faladas por Jesus aquilo que Jesus é ele é o todo poderoso então se ele fala faz isso faz aquilo as coisas acontecem o centurião ainda dependia ainda da obediência do temor e da fidelidade do soldado Jesus não se ele quer realizar alguma coisa as coisas acontecem por causa daquilo que ele é da sua essência então algumas pessoas querem usar as palavras de Jesus achando que as palavras de Jesus é como um amuleto ou querem pronunciar como se as palavras de Jesus fossem um segredo do universo um poder espiritual que faz com que as coisas aconteçam não nós não não conseguimos fazer isso porque nós não somos Jesus a não ser que Jesus nos delegue uma soberania um domínio mediado nós poderemos fazer ou não mas não usando aquelas palavras mágicas mas porque a autoridade que vem de Jesus foi delegada a nós e naquela mesma hora o servo de Santo deão foi curado que alegria algumas pessoas não entenderam outros pensaram que talvez foi uma coincidência outros pensaram ah o remédio funcionou mas para esse santurião ele tinha uma grande convicção de que ele provou da divindade de Jesus viu a manifestação da divindade de Jesus que autoridade Jesus ela atua através da sua palavra Jesus não sabe palavras mágicas não ele pode usar uma lama no chão ele usa da forma que só ele entende para provocar as pessoas ele coloca a mão na cabeça ele pode fazer da forma que quiser Jesus quebra os rituais não existem rituais para a atuação do poder de Jesus e na maior parte das vezes o poder de Jesus está naquilo que ele falou então o poder de Jesus sobre a nossa vida está naquilo que ele falou e está registrado nas escrituras ali demonstra sua autoridade sobre nós a palavra de Jesus não está limitada a autoridade dele não está limitada à distância ao tempo e ao espaço ele não tem que estar tocando falando orando não ele fala as coisas acontecem e não importante a distância a autoridade de Jesus não está limitada a quanto tempo esse problema existe não está limitada à intensidade do problema à dificuldade do problema ele é o todo poderoso a autoridade de Jesus não é mediada ele tem por aquilo que ele é o centurião tinha uma autoridade mediada enquanto ele servisse corretamente ele ocuparia aquele cargo e poderia crescer ainda mais ele chegou a centurião por causa da sua fidelidade e dos seus bons serviços prestados Jesus não é por causa que ele serviu bem a Deus não ele não foi criado ele sempre foi Deus e o poder que ele tem são os mesmos atributos que o próprio Deus tem porque ele é o próprio Deus a autoridade de Jesus então provém da sua essência da sua natureza e ela reflete a sua divindade e a autoridade de Jesus é coerente com os atributos divinos a autoridade de todos os atributos eles são coerentes a onisciência a onipresença a onipotência é coerente com os atributos de santidade bondade misericórdia a justiça de Deus ela é santa a justiça de Deus é misericordiosa a justiça de Deus ela é justa então ela é severa todos os atributos eles cooperam um com o outro e nunca e Deus é imutável em nenhum momento a sua essência vai mudar nós estamos estudando isso uma propaganda aqui estamos estudando isso às sextas-feiras principalmente sobre os atributos de Deus já estudamos três estudos sobre os atributos de Deus já foram doze estudos e vamos continuar ainda estudando outros atributos da pessoa de Deus vá lá esteja com a gente lá ou pegue os vídeos anteriores estude conosco para entender essa autoridade que Jesus tem porque esse evento prova a divindade de Jesus somos objetos da graça de Jesus quando reconhecemos a autoridade dele então quando estamos submissos ao Senhor Deus será obesequioso isto é será favorável a nós quando estamos rebeldes à autoridade de Jesus a disciplina a justiça de Deus estará sobre nós para nos trazer de volta a presença e a bondade dele o que estudamos hoje então nesse texto que a supremacia da autoridade de Jesus revela sua divindade porque não está limitada ao espaço isso foi algo maravilhoso que aconteceu e demonstrou a divindade de Jesus porque a morte que ele vai a missão dele a paixão que ele vai executar na cruz é a paixão de um homem de um Deus encarnado é uma morte de valor infinito é uma expiação de valor infinito então ela pode redimir a humanidade para aplicarmos isso em nossa vida é que ninguém é semelhante a Jesus Cristo portanto somente ele deve receber nossa obediência e adoração como Deus salvador e senhor por mais que tenhamos autoridades devemos respeito e honra e devemos orar por eles ninguém pode nos impedir de adorarmos a Deus talvez possa nos impedir por causa de questões sanitárias como nós estamos passando de nos reunirmos mas a adoração a fidelidade pessoal a nossa mente em comunhão com Deus ninguém pode nós não podemos devotar aquilo que somente Deus merece para outras pessoas não devemos adorar outras pessoas nem políticos nem homens poderosos ricos econômicos e nem pessoas da nossa própria família não devo dividir então minha devoção que é devido somente a Jesus com qualquer outro ser ou objeto criado esse é um princípio e quando eu leio isso eu digo sim eu sou assim eu não divido minha devoção que é devido somente a Jesus com qualquer outro ser ou objeto criado mas quando eu tenho o momento de me reunir com pessoas para adorar a Deus na maior parte das vezes eu vou encontrar desculpas para ficar em casa para descansar para ter um tempo com meus filhos então eu estou dividindo minha devoção que é somente a Deus com outras coisas que eu acho que são mais importantes reflita nisso entender sobre a autoridade de Jesus nos traz conforto segurança e consolo se a autoridade de Jesus está além do tempo além do espaço não importa se ele está agora assentado a destra de Deus ele está aqui conosco ele está em todo lugar então isso me dá conforto porque ele entende tudo que está acontecendo comigo me dá segurança porque ele é todo poderoso e me dá consolo porque independente daquilo que eu passei ele está do meu lado está cuidando de mim algumas reflexões aqui para nós pensarmos o nada obedeceu a autoridade de Jesus como se fez imediatamente o caos obedeceu do que eu estou falando Jesus é autor da criação e não existia nada e Jesus simplesmente se diz haja haja a luz é luz se fez havia caos sobre a face da terra e Jesus organizou como simplesmente ordenando por causa da sua autoridade ele com o poder que ele tem todo poderoso a supremacia e a autoridade dele ele criou os céus a terra e organizou o caos o mundo animal se lembra Jesus criou deu para os discípulos uma pesca maravilhosa que precisaram dois barcos para trazer os peixes e os navios estavam quase a afundar então Jesus tem poder sobre o mundo animal o mundo animal obedece a Jesus as enfermidades elas não são pessoas mas elas obedecem a Jesus a natureza obedece a Jesus os demônios nós vimos nos estudos anteriores aqui os demônios reconhecem a autoridade de Jesus e obedecem a Jesus mesmo não querendo tudo obedece Jesus mas eu faço uma pergunta existe alguém ou quem reluta em obedecer a autoridade de Jesus existe alguém que reluta existe né eu e você nós sabemos muito o que Jesus quer da nossa vida e nós relutamos nós questionamos nós achamos desculpas e queremos viver do nosso jeito nós relutamos que desgraça é o ser humano que foi criado a imagem de Deus e reluta em obedecer a vontade de Deus a autoridade de Jesus Jesus garante seu triunfo então o que que ele falou que ele vai voltar ele vai lançar o diabo e seus anjos e os incrédulos no inferno se Jesus falou isso vai acontecer não importa quando mas vai acontecer porque ele tem toda autoridade todo poder para realizar isso independente do tempo e do espaço e em último lugar para a gente pensar a fé exige um fundamento um objeto a fé não é um pensamento positivo não é um desejo não a fé ela precisa estar focada em um objeto e esse objeto é a pessoa de Jesus sendo Deus porque que eu acredito que Jesus Cristo vai voltar e vai implantar o seu reino e vai ressuscitar os vivos e os mortos os incrédulos para o inferno os salvos para a eternidade eterna glorificados para a eternidade eterna os anjos e os demônios e os satanás lançados no fogo porque eu acredito porque eu acredito em Jesus eu não acredito nos fatos eu acredito na pessoa de Jesus e se Jesus falou isso esses fatos vão acontecer recentemente eu recebi uma pergunta sobre de alguém muito querido perguntando se satanás se há possibilidade de satanás ser salvo eu dei algumas respostas sobre que a tentação de satanás o ambiente era bom a tentação dele veio o pecado dele veio de dentro dele não foi nada externo não foi tentado externamente mas depois de um tempo eu comecei a pensar por que que eu preciso fazer tentar explicar com palavras gregas ou não Jesus falou que ele será lançado no inferno então se Jesus falou isso não mudará essa é a prova cabal e o próprio Jesus falou que nenhuma palavra do que ele disser não será cumprida todas vão se cumprir então quem tirar um minúscula parte de uma letra um pedacinho estará sendo condenado por isso porque estará tentando alterar a palavra dele porque tudo que ele falou ele fala as minhas palavras não passarão elas se cumprirão então eu não preciso achar razões ou métodos ou como será aquilo que Jesus falou se cumprirá por que porque ele tem uma suprema autoridade ele é Deus o que ele fala se cumpre estou me lembrando aqui do nosso amigo Jonas ele tem um bom conceito sobre Deus ele sabia muito sobre Deus era um profeta ele tinha estudado talvez muito bem a respeito de Deus ele faz até uma declaração no seu livro dizendo que eu sou o servo do Deus criador dos céus e da terra o Deus todo poderoso ele vivia numa época muito difícil onde a Síria invadiu Judá e estava ameaçando e fazendo muitas coisas ruins contra Judá então Jonas praticamente todos os dias orava pedindo para que Deus destruísse a Síria mas de repente a voz do Senhor vem até Jonas e fala assim vai e prega contra Nínive a capital da da Síria Jonas sabia que se ele fosse lá e pregasse dizendo para Nínive que ainda restava somente 40 dias e Deus iria destruir Nínive ele sabia que essa palavra tão assustadora e a terror de terror faria com que as pessoas de repente pensassem e talvez se arrependessem e voltassem para Deus e a última coisa que Jonas queria é que o povo se arrependesse que o povo voltasse para Deus então o texto do livro de Jonas fala o seguinte quando Jonas ouviu essa comissão que Deus fez para ele Jonas dispôs a fugir da presença de Deus olha que coisa absurda que coisa incoerente alguém que estudou que sabe tudo a respeito de Deus sabe quem Deus é quando Deus quer fazer algo que não não batia com os desejos do coração do profeta o profeta tentou fugir da presença de Deus como isso é possível como é possível alguém que conhece a Deus ter um pensamento tão errado uma dedução de que é possível fugir da presença de Deus e ele tentou ele desceu do monte desceu lá para o cais comprou uma passagem tinha uma passagem disponível ele desceu para dentro do navio desceu para o porão só descida deitou e dormiu veio a tempestade ele estava dormindo leva uma bronca dos marinheiros e os marinheiros perderam tantas cargas tantos bens de outras pessoas tiveram um prejuízo enorme daí no desespero queriam saber por que por causa de quem estava acontecendo tanta tragédia e lançaram os sortes e caiu e Jonas foi identificado como o culpado no método místico deles mas quem estava por trás era o próprio Deus para expor Jonas e aí Jonas então fala me lance ao mar mais uma queda e caiu no mar e aí um peixe grande possivelmente de nome esperma eus não é baleia devorou engoliu Jonas e levou ele de graça como submarino à praia perto de Nívia e Jonas foi lá percebeu que não havia mais jeito todo lambuzado todo com a pele queimada com as roupas sujas e talvez estragadas por causa do ácido estomacal do peixe agora ele se tornou um objeto de estranho de divulgação e ele rodeou toda essa cidade durante alguns dias e só falava o seguinte ainda há 40 dias e Nívia será destruída e não aconteceu nada subiu ao monte e ficou aguardando a destruição de Nívia Deus ainda brinca um pouquinho com Jonas para tentar fazer ele reverter os seus pensamentos de que a autoridade de Deus Deus todo poderoso e nós podemos dizer que conhecemos estudarmos sobre Deus mas podemos ter deduções erradas nas nossas vidas que você não tenha uma dedução errada que você entenda que Jesus Cristo é Deus é supremo ele vai triunfar e o que ele fez na cruz por nós é eterno e é final está consumado que Deus te abençoe que essas palavras te encoragem e te fortaleçam a servir melhor a esse Deus todo poderoso a esse Deus supremo que tem uma autoridade suprema sobre todas as coisas e terá um triunfo final fantástico e será verdadeiro que Deus te abençoe vamos orar Senhor muito obrigado por esse dia obrigado por esse tempo de estarmos estudando a tua palavra e que essa tua palavra possa penetrar nosso coração fortalecer nos dar coragem e que não seja somente conhecimento mas nos momentos de aperto nos momentos de crise de dúvida essas palavras possam vir na nossa mente e nos firmar mais ainda muito obrigado por tudo obrigado por nossos irmãos que estão estudando esse texto também em nome de Jesus amém que Deus te abençoe até o próximo estudo que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe